Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este Domingo da Epifania do Senhor. A segunda leitura se encontra lá na Carta aos Efésios, no capítulo número 3, que diz assim Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, esse texto aqui é colocado na liturgia porque a expressão grega poderia ser traduzida mais ou menos assim no versículo 3. E como por revelação foi manifestado a mim o mistério. Ao invés da palavra reconhecimento, ou melhor, conhecimento, poderia ser assim, foi manifestado. E a Epifania também é a celebração da manifestação de Deus. Então é interessante Paulo enxergar isso, foi manifestado para ele uma revelação. Esse texto aparece por causa disso. Mas é interessante também que esse texto entra muito naquilo que a primeira leitura já pontuava, aquilo que o Salmo pontua e aquilo que o Evangelho vai pontuar. Todos os três acabam pontuando sempre que nações virão. Povos todos vão se unir. Porque Paulo agora acaba de trazer uma novidade, que talvez para a gente não parece mais ser uma novidade, mas era no contexto judaico. Os pagãos são admitidos à mesma herança. São associados à mesma promessa. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho o contexto daqui, tá bom? Lá na primeira leitura eu falava sobre o exílio babilônico. Dá uma conferida, porque sem entender o que é isso, você não vai entender o que eu vou falar agora. Então o que acontece? Mas aquele povo estava experienciando essa palavra mesmo, exílio babilônico, e lá eles se misturam com o povo babilônico, podem perder a sua identidade, podem perder tudo, até mesmo as promessas, a crença nas promessas de Deus e por aí vai. Então olha o caos que estava reinando dentro da realidade do povo de Israel. O que é que então o povo começa a fazer pouco a pouco, isso não vou esmiuçar aqui, mas pouco a pouco começa a ser feito, eles começam então a colocar o seguinte, a gente precisa fortalecer a nossa identidade. Então eles começam a dizer assim, nós somos o povo eleito, nós somos a raça eleita, nós somos o povo de Deus, nós somos isso e aquilo. Por mais que todos também sejam salvos, mas nós somos os principais. O povo alcançará a salvação através de nós e por aí vai. Então é neste contexto que pouco a pouco o foco do judaísmo vai sendo um foco nacionalista, eles focam neles mesmos. Então as promessas são para eles, a graça é para eles, tudo é para eles e aí vai. Paulo então agora vai dizer o seguinte, a luz de Cristo, a salvação agora é ampliada para todos. Todos nós somos o povo de Deus. E aí é bem interessante, não é? Às vezes existem discursos religiosos que vão contrário ao que Paulo fala. Tem gente que não quer se misturar com outra pessoa só porque essa pessoa é negra ou porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa parece estúpida, porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa é neoconvertida, porque essa pessoa não participou de formação, porque fulano é da pastoral A, B, C e D. A gente começa a segregar a nossa igreja. Paulo diz o contrário. Para todos é a promessa, para todos é a herança. Que à luz dessa segunda leitura a gente possa aprender a acolher mais o outro. A poder entender que a promessa é para mim, mas também é para o outro, independentemente de quem o outro seja. O outro pode ser a pior pessoa do mundo, mas a promessa também é para ele. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.